Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mudança que vai acontecer agora em outubro, entre setembro e outubro, com a Natura e o Avon, que vai se tornar, na teoria, uma coisa só. E eu vi que muita gente ficou com dúvida sobre isso, até outras consultoras vieram conversar comigo e perguntar como que vai ser. Então eu decidi trazer esse vídeo para explicar o que já se sabe e do que vai ser, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tanto o Avon quanto o Natura já notificam todas as consultoras sobre essa mudança e aí, fazendo o pedido tanto no Avon quanto no Natura, a gente recebeu um presente dentro da caixa falando sobre essas mudanças e com as revistas do ciclo 20, não, da campanha do ciclo 15 do Avon e do Natura e também com um brinde, né? Tanto de uma marca quanto da outra. No caso, a gente aqui em casa, a gente ganhou um batom do Nude Rosé na caixa do Natura e na caixa do Avon a gente ganhou um creme de caçanha do Ecos, né? Para celebrar então essa parceria entre as marcas. E aí o que que vai ser, né? Como que você faz, no nosso caso, no meu caso da minha mãe, a gente já vende as duas marcas, mas se o seu caso é um caso em que você não vende uma dessas marcas, você não vai precisar fazer praticamente nada, tá? Você não vai precisar se cadastrar em mais alguma coisa, porque automaticamente, naturalmente, você já vai se tornar uma revendedora da outra marca também. Isso também acontece no Boticário, muitas revendedoras eu acho nem sábio, mas que você pode vender aqui em Dia Cibernice junto com o Boticário, você pode vender o Wii junto com o Boticário, sem precisar fazer nenhum cadastro a mais. E é isso que vai se tornar o Avon com a Natura. E aí, como que vai ser esse processo? Dentro do aplicativo, vai ter um aplicativo, né? Nossa Consultoria, se eu não me engano o nome, eu abaixei ele aqui, eu acho que é Nossa Consultoria, mas se você entrar dentro do aplicativo do Avon ou do Natura, ele vai estar lá indicando pra você esse aplicativo novo. E aí, por meio desse aplicativo novo, a partir do ciclo 15, você consegue fazer tanto o pedido do Avon quanto do Natura pelo mesmo aplicativo. É só você selecionar lá qual que é a opção. Por enquanto, nesse aplicativo novo, você só consegue fazer o pedido do Natura, mas é porque os ciclos ainda não estão juntos, né? Os ciclos estão separados. O Avon ainda é uma campanha 19 e o Natura tá no ciclo 14. Então, ainda tá um pouco diferente as datas, mas a partir do que vai ser o ciclo 15, ambas as marcas vão estar dentro desse mesmo aplicativo e aí você automaticamente, já sendo revendedora do Avon, você pode fazer pedido do Natura e sendo revendedora do Natura, você consegue fazer o pedido do Avon. O legal é que você não precisa fazer nenhum cadastro, a única diferença é que não dá pra fazer no mesmo pedido, pedido dos dois, tá? O pedido do Avon é um pedido, o pedido do Natura é outro pedido. Não dá pra, como que eu posso dizer, misturar as marcas no mesmo pedido. Isso não vai rolar. Mas dá pra fazer tudo no mesmo aplicativo. Pelo que eu entendi também, a questão de ser diamante, semente, ou no caso do Avon, que é por estrelas, aparentemente, pelo que eu entendi, vai haver uma mudança disso também, pra também se tornar uma coisa só, então, nesse plano de crescimento e aí, fazendo pedido do Avon no do Natura, você participa desse plano de crescimento. Pelo que eu entendi, vai ser assim também. E, sim, eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Uma oportunidade de vender a mais. Mas o que eu mais gostei disso é que, pelo que eu entendi, conversando com o próprio cara da transportadora, que vem entregar a caixa aqui, é que a gente vai conseguir fazer pedidos do Avon com mais frequências no mesmo ciclo. Porque hoje, não sei se vocês sabem, né? O Prendiço na Marra, o Avon, você faz o pedido, pode fazer quantos pedidos você quiser no ciclo, mas ele vem uma vez só. Ele vem só depois que encerra a campanha, 5 a 7 dias úteis depois. Enquanto que o Natura, o Avon, o Natura, o Boticário, o Eudora, eu faço pedido hoje, daqui 4 dias já chega pra mim, o Boticário, o Natura, até mais rápido que isso. E o Avon, não. E aí, com essa mudança, vai haver uma mudança na logística também. E aí, com o Avon, a gente vai poder fazer vários pedidos no mesmo ciclo e vai ser entregue essas caixas com muita mais rapidez. Então, isso eu achei excelente, eu achei ótimo pra gente que trabalha com pronto-entrega, que trabalha com vendas que a pessoa precisa com urgência. A gente nunca consegue trabalhar com o Avon em cima disso. E agora, a gente também vai conseguir trabalhar com o Avon em relação a essas urgências que os clientes têm. Então, isso é maravilhoso. Enfim, tô animada pra essa mudança, né? Acho que pro Avon é bem melhor, vai ser muito positivo. E, claro, pelo que dá pra perceber, são duas marcas diferentes, os mercados são diferentes de consumo, e nenhuma vai deixar de existir por causa da outra, tá? Não vai se tornar uma coisa só, um catálogo só, uma marca só. Mas vai se tornar uma coisa mais prática pra gente poder fazer pedidos no mesmo aplicativo e os pedidos chegarem com mais rapidez. E é isso, galera. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e até! Tchau! 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 Tchau!